Super maluco fiscal do povo, mais uma vez chamando a sua atenção, povo de Baturité, estou aqui no Candeia, na comunidade Boa Vista. São vários bairros, mas a comunidade aqui do Candeia Boa Vista é grande demais. Meu Deus do céu, é grande. Estou aqui com o seu senhor... Oziel, né? Oziel. Oziel, olha gente, eu estava aqui fazendo umas perguntas a ele e algumas outras pessoas, para saber desse bairro, como é que ela está, enfim. Eu quero aqui registrar o seguinte, essa caixa d'água aqui, mostra aqui, mostra ali, mostra ali, está vendo? Isso daí, agora mostra eu aqui, mostra eu e o seu Oziel aqui. Isso é obra do vereador Gil do Barro. E o senhor aqui, ele está falando para mim, falou para mim, que além dessa caixa d'água, ele também, o vereador Gil, mas a sua mãe, a dona Lúcia, trouxeram também água aqui encanada. O que o senhor pode falar da mãe do vereador Gil do Rio e do Gil, dessas pessoas maravilhosas que têm buscado aqui ajudar as pessoas daqui? Para mim, são ótimas pessoas, né? Chega mais pertinho, chega mais pertinho. Pronto, pode falar. Ótima pessoa, pelo menos para mim é demais, né? Pessoa especial. O que mais o senhor pode estar falando? Não, porque tem a trajeta de ságua agora, porque desde muito tempo a dona Lúcia vem com uma pessoa especial, né? Tanto ela, como o filho dela, seu Minerva, tudinho, né? Tudo são gente boa. A mim, que é bom. Sempre se preocupou com o povo. Com certeza. Com as pessoas, com o próximo. E é isso aí. E o senhor mora há quanto tempo aqui? Moro há mais de 30 anos. Mais de 30 anos nesse lugar? Não, aqui não. Não. Aqui na região do Candéia. Na região do Candéia, né? E é um lugar tranquilo. Está filmando eu aqui? Está mostrando nós aqui? Tem que mostrar os dois. Isso. Aqui na região aqui é um lugar tranquilo, tem iluminação. Tem. Tem tudo, né? Tem tudo. Agora vamos falar de uma coisa muito importante. Só não tem, na verdade, um emprego, né? Empresa para gerar emprego. Mas se não é o senhor para estar na roça, plantando, para colher, morre de fome. Não morre, não? Se não tiver a terra que Deus deu para a gente plantar e colher, se não é isso daí... Tem que ter a terra, né? Tem que ter a terra. Graças a Deus, Deus tem dado saúde a este homem e aos demais trabalhadores daqui do Candéia, Boa Vista, das outras comunidades, para trabalhar através do seu suor, do seu sustento, como era antigamente, que até hoje está sendo. Porque se for depender, por exemplo, do que está acontecendo nessa realidade de Baturité, não só de Baturité, no Brasil inteiro, se for depender de pessoas que se dizem preocupantes para estar trazendo empresas para gerar emprego, vai morrer de fome. Se não é um homem desse, um homem desse, para trabalhar e sustentar sua família, se não tiver essa terra, olha, infelizmente, para o Brasil. Porque o que tem de trabalhador, como esse cidadão, fazendo isso, plantando para colher, meu amigo, mas eu quero dizer aqui, vereador Gil, parabéns, guerreiro, homem de atitude, parabéns, porque pelo menos você está fazendo a sua parte. E dou graças a Deus por ter pessoas, pelo menos, fazendo o que você vem fazendo. Aqui nessa comunidade, agradece. Valeu Gil, parabéns para você e sua mãe. Valeu, encerramos por aqui. Super maluco!